Vem, Piego, pra Colombina não te ver chorar Os baluartes vão passar, quero te ouvir cantar Vem chegando a Academia da Zona Oeste, Reluz Comunidade, Desperta Santa Cruz Hoje quem faz a festa é Santa Cruz, combateria teu swing nos todos Nossas estrelas no céu estão a bailar, nos passos do comparto a luz de ar Hoje quem faz a festa é Santa Cruz, combateria teu swing nos todos Nossas estrelas no céu estão a bailar, nos passos do comparto a luz de ar Vem dançar, vem dançar, de verde, branco, nexo, palco, universal Vem de lá, da grécia antiga esta riqueza cultural Divindade sem canção, lá nos castelos mascarados nos balões Vem dançar, 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 vem dan É o folclore, meu folclore é rico Sou brasileiro, quero é festejar Banda nos coretos, a luz da lua que nos faz sonhar Isso é fantasia, não me segura que hoje é carnaval Quem pegou, quem pegou, pra colombina não te ver chorar Os baluenses vão passar, quero te ouvir cantar Hoje quem faz a festa é Santa Cruz Bovadeiria, Deus do ringue, luz da luz Nossas estrelas do céu estão a bailar Nos passos no compasso a nos guiar Hoje quem faz a festa é Santa Cruz Bovadeiria, Deus do ringue, luz da luz Nossas estrelas do céu estão a bailar Nos passos no compasso a nos guiar E esse bagulho Quem dança Que teve tempo nesse palco universal Vem de lá A festa de restar em desacupar Divindade sem canção Lá nos castelos, cachorados dos salões Lá nos castelos, cachorados dos salões Uma castelos, cachorados dos salões Vem pelo amor, pra colombina não te ver chorar Os baluenses vão passar, quero te ouvir cantar Hoje quem faz a festa é Santa Cruz Bovadeiria, Deus do ringue, luz da luz Nossas estrelas do céu estão a bailar Nos passos no compasso a nos guiar Os passos no compasso a nos guiar Sim, do céu, dois do céu Bovadeiria, Deus do céu